Música Você amava e adorava e sorridão Música Hoje com a sua casa Me esprei no portão Corações a mão Onda de solidão Juro que eu me arrependi Fora a força e pé no mar Não apenas a saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Ele encontrou comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei a vida Música Seu com o homem Que te abençoa E se não me dá comigo E eu não me sinto Se amava e adorava A lâmina te abençoa Hoje eu vou na sua casa Me escrevi no portão Coração se amava Oh, luna de solidão Juro que me arrependi Falta você bem no ar Não acredito essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passeio que voa Querem voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já não fui amigo Nos pensamos de outra vez no ar Que se não brigar comigo Se você ama me louca Se você ama me louca E se não brigar comigo Se você ama me louca E se não brigar comigo E se não brigar comigo Obrigada Amém Se você ama me louca Obrigado.